Fala pessoal do canal, tudo bom? Adriano de novo Na área, trazendo pra vocês dessa vez Um produto que é o... que beleza Que beleza Apertir pra vocês Soupy Gamebox 401 Esse é o videogame mais Barato que existe na internet Eu comprei ele Paguei apenas 30 reais na Amazon, 30 reais Certo? Eu ainda peguei uma promoção De frete grátis, então eu gastei só 30 reais Nem frete eu paguei, olha que beleza E eu achei que ia ser Que eu tava entrando numa furada Que eu tava entrando numa grande furada Mas no final eu vi que não Ele presta, ele é bom Gente, ele é muito interessante Muito interessante mesmo, certo? Vamos abrir pra eu mostrar pra vocês, vai? Mas antes, não esquece de se inscrever No canal, deixar seu joinha, deixar seu comentário Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí Mas lembrando Eu só tiro dúvida Nos comentários se você for inscrito Se você não for inscrito Não adianta nem perguntar Que eu não vou responder, hein? Combinado? Beleza, vamos lá Bom que se inscrever é de grátis Aproveita que é de graça Não tá pagando nada Se inscreve, pergunte, tira dúvida Antes de comprar Vai que a dúvida que você quer tirar É a decisão de compra que você iria ter Certo? Vamos lá Sem mais demora, vamos abrir aqui Pra um produto de 30 reais Eu achei que ele ia vir solto dentro dessa caixa Mas não, ele veio até com uma Uma embalagenzinha de plástico aqui Eu não sei como chama isso aqui É um protetor de plástico De embalagem no geral Ele acompanha este cabo Ele era um cabo Você me fala Meu amor, esse cabo chama A gente chama cabo RCA Eu não tenho certeza Deixa eu até ver aqui É, falei errado É o AV Cable O cabo AV Que é pra você ligar ele na televisão Você espeta Tem uma areazinha aqui Que você coloca o fone de ouvido E você pode espetar ele lá na televisão E ele funciona como um videogame Um console normal Certo? Só que ele não é HDMI nem nada É uma resolução pequena Até porque os jogos que rodam nele Não são jogos poderosos São jogos bem simples Um micro USB aqui pra carregar ele Veio um manualzinho Olha que legal Um manualzinho em inglês E eu achei que não ia vir nem Ele ia vir solto na embalagem E no final ia ter um manualzinho E o nosso console, provavelmente dito Esse console lembra muito Os Game Boys antigos Os primeiros Game Boys Porém, ele roda Jogos de 8 bits Então são jogos de Nintendinho Não de Super Nintendo Nintendinho, certo? Tem 400 jogos de Nintendinho Uma pergunta que eu sei que vai surgir aqui Se dá pra instalar novos jogos nele Eu não descobri como Eu creio que não tem como Instalar novos jogos nele É uma plataforma muito simples, né? Ele não tem nem entrada USB USB não Não tem entrada pra cartão de memória Nem nada Ele usa um sisteminha muito simples Certo? Aqui em cima nós temos Onde é possível Espetar o nosso Cabo Pra ligar ele na televisão Certo? Onde USB para carregamento E o botão liga e desliga Vou ligar ele aqui Já Puxei pro lado Ele já liga Perguntando qual vai ser o idioma No caso aqui Eu estou fazendo o vídeo Vocês não vão ouvir nenhum áudio O som dele é bem alto Vou colocar aqui É bem 8 bits o somzinho Eu só vou diminuir o volume aqui Por uma questão de direitos autorais Do YouTube Senão eu não vou monetizar esse vídeo Certo? Vou selecionar em inglês E aqui já aparece Essa lista de games Olha que legal Tem vários Tem muito game aqui Tem 400 games Todo tipo que você imaginar aqui Eu vou colocar o primeirinho aqui Que já vem logo de cara aqui Opa Que é o Super Mario Vamos colocar Ih, eu me perdi aqui no controle No sistema Não, não, não Aqui Voltei Dei um start Ó Super Mario Aquele Super Mario do Primeirão Super Mario Lá do Do Nintendinho Já chega aqui Primeira fase aqui Feliz da vida Oi, mãe Não quero mais jogar Aperto o botãozinho no meio aqui Ele reinicia Pra tela Pra primeira tela Volta aos 400 games Meu Diversão Garantida Vou desligar ele aqui Pra apresentar outras partes Atrás O que que é legal Ele tem uma opção Uma opção não Na verdade Ele tem a bateria dele É uma bateria de celular Quem já viu Essa bateria aqui Antiga Tem 1020 mAh Aqui ó Vou colocar na câmera Direitinho pra vocês verem É possível aumentar a bateria? Sim, é possível aumentar a bateria Não sei se é necessário Porque eu acho que essa bateria Que é mais do que o suficiente Pra ter boas horas de diversão Ele é um gamezinho pequeno Aquele tamanho da palma da mão Então cabe no bolso Dá pra levar pra qualquer lugar Levar na bolsa Quando tá no ônibus Dá pra jogar Na hora do serviço Na hora do intervalo Da escola Dá pra jogar esse game aqui E eu gostei muito Fiquei muito impressionado Tanto pela qualidade Da caixinha e tudo mais Como o sistema apresentado Os games Ele roda liso O joguinho Também que é um joguinho De 8 bits Não tem como Como ser uma Ser muito diferente disso Mas ó Você consegue Ter uma boa qualidade Mas legal Ele é uma tela Retro Iluminada Então eu consigo jogar Até no escuro Com ela Sem problema algum Não consigo jogar O gamezinho aqui No escuro Sem ter que Importunar Quem tá dormindo do lado Que dá pra jogar Quem tem irmão Sabe disso Consegue jogar Um quer dormir O outro não quer Ele quer jogar Você quer jogar Ele não quer Não deixa em paz E aí você tem que deixar A luz acesa Atrapalhando todo mundo Eu gostei muito Pessoal Recomendo Vou deixar um link Na descrição Pra vocês comprarem Tá tendo uma oferta Que eles estão com 60% de desconto Então Clica lá rápido Eu não sei se ainda Vai estar a oferta Se tá saindo agora No comecinho de abril Esse vídeo Abril de 2021 Eu não sei se quando você For acessar Ainda vai estar com essa promoção Mas o game já é barato Por si só Ele custa 30 reais Então mais barato Do que isso Fica difícil Né pessoal Bem Agradeço a audiência de vocês Se gostou Deixa o seu joinha Deixa o seu comentário Qualquer dúvida Só deixar aí nos comentários Vou ficando por aqui Valeu, falou, fui E até a próxima Tchau 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 Tchau